Ué, tudo bem? É, aqui é a Gabi. Meu cabelo tá meio feio, mas vamos assim, meninas. Tinha uma atribuiçãozinha. Minha caminha tá me esperando. E aí, tudo bem? Vamos tomar um café. Pescaria. Pescaria é tudo de bom. Mas eu vou filmar pra vocês. Eu vou queimar a carninha. Queimar é jeito de falar. É fazer um churrasquinho top aqui em casa. Aí eu filmo pra vocês. Queimar a carninha é tudo de bom. Cê tá doido. Pescar é minha vida. Eu gosto disso. Eu gosto do meu jeito. E vocês? Gostam de fazer o quê? Ativa o sininho. Deixa o like. Tchau, obrigado.